Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem chegando lá do céu? Mas que luz é essa que vem regando lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Brilha mais que a luz do sol Vem trazendo a esperança pra essa terra tão escura Ou quem sabe a profecia da divina escritura? Quem é que sabe o que é que vem trazendo esse clarão? Se é chuva ou ventania, tempestade ou furacão? Ou talvez alguma coisa que não é nem se nem não? Que luz é essa gente que vem chegando lá do céu? Que luz é essa que vem chegando lá do céu? Diga lá Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem chegando lá do céu? Mas que luz é essa que vem chegando lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Brilha mais que a luz do sol é a chave Que abre a porta lá do quarto dos segredos Demostra que nunca é tarde Vem provar que é sempre o cedo E que pra cada pecado sempre existe um perdão Não tem certo nem errado Todo mundo tem razão E que o ponto de vista é que é o ponto da questão? Mas que luz é essa que vem chegando lá do céu? Me diga lá Que luz é essa minha gente que vem chegando lá do céu? Que luz é essa minha gente que vem chegando lá do céu? A CIDADE NO BRASIL